Grito Marcial O meu primeiro contato com a capoeira foi em 1989, em Porto Alegre, com um cara que o nome dele era Pitu, ele era um aluno dissidente do grupo Filhos de Oxóssi, treinei com ele durante um ano, até 90, aí tive que parar. No ano de 91, fiquei sabendo que no clube onde eu era sócio tinha capoeira, aí fui lá conhecer, era o grupo Muzenza com o mestre Fuadio, então comecei no grupo Muzenza com o mestre Fuadio, fiquei 20 anos no grupo Muzenza, fui até 2011, fui até a metade do redone de 2011, no grupo Muzenza foi minha formação de capoeira, passei 20 anos lá, conheci muitos mestres importantes, mestres do Brasil, mestres fora do Brasil, viajei bastante pelo Brasil, conheci muita gente através desse grupo. No final de 2011, já conheci o Mestre Cadu há bastante tempo, mais de 10 anos, ele já é um amigo de longa data, acabamos conversando no final de 2011, ele já tinha sido meu padrinho de formatura, de professor no grupo Muzenza, Acabei entrando para o Bunganagô, que é o meu grupo hoje, é minha família, o Mestre Cadu é como se fosse um pai para mim, e estamos hoje no Bunganagô, que a gente pratica uma capoeira que eu considero uma capoeira de alto nível. Sou contra a Mestre, mas me considero sempre um aluno, e dentro do grupo Bunganagô, eu estou sempre aprendendo com o meu mestre, o Mestre Cadu é um mestre que tem muito conhecimento técnico, uma capoeira de alto nível, conhecimento teórico da capoeira e conhecimento histórico da capoeira, então com ele eu acredito que eu vou aprender muito ainda, ele tem muito para seguir. E aí meu amigo, fala para a gente como é que foi a sua formatura de contramestre? Me formei contramestre no grupo Bunganagô, pelo Mestre Cadu, minha primeira formatura de contramestre foi em 2015, eu acreditava na época, eu acho que todo capoeirista sempre acredita, deve acreditar que nunca está preparado, eu sempre acreditei que eu não estaria preparado para esse momento, mas o Mestre é que sabe, né? Então em 2015 ele me deu a primeira graduação de contramestre, foi em Porto Alegre, junto com meus alunos, porque o Mestre acreditava que a gente tem que se formar, juntar com a qualidade onde a gente trabalha, e lá era onde eu trabalhava, tinha que fazer com o meu pai, e a formatura foi lá, em 2017. Tres meses antes de vim para o Canadá, a minha segunda formação de contramestre, eu já me entrei para o meu segundo grau, foi em Florianópolis, justamente porque eu estava aqui embora, e aí fui lá para o meu último contato, quando eu comecei a me entregar para o Canadá, e meus irmãos, eu me vim com os alunos, e teve uma grande festa, uma grande reunião com todo o pessoal do Canadá. Então, meu amigo, agora você está aí no Canadá, um país que tem a cultura muito diferente da cultura brasileira. Fala para a gente como é trabalhar com a capoeira aí fora. Para mim isso é uma novidade, porque eu nunca dei aula fora do país, é a primeira vez que eu dou aula fora do país. Aqui, para mim, o principal desafio, acho que é a parte da língua, não é nem a parte cultural, é mais a parte da língua mesmo. Aqui a gente fala inglês e fala francês, mas eu ainda só falo inglês, não falo francês, então metade dos meus alunos só entende francês. Eu tenho que decorar algumas partes em francês para conseguir me comunicar com eles, mas acredito que, como uma aluna minha já me disse, a capoeira é uma língua universal. A linguagem do movimento é universal, isso aí não tem como negar. No mesmo tempo que a gente está dando aula de capoeira, a gente está ensinando português para eles, e isso é muito importante. A gente tem que falar a língua deles, mas a gente tem que ensinar a nossa língua também, porque a capoeira vem do Brasil. Quem é para você a maior figura histórica da capoeira e por quê, meu amigo? Quem são as figuras históricas da capoeira? Para mim, as duas maiores figuras históricas da capoeira, como para a maioria dos capoeiristas, são Mestre Bimba e Mestre Pastinha. Mestre Pastinha porque foi o maior defensor da capoeira angola no mundo todo, no Brasil, na época que ele ainda era vivo. Mestre Bimba revolucionou a capoeira quando criou a capoeira regional, criou um método de ensino que até então não existia, dando aula dentro de academias. E na atualidade, qual é a maior figura da capoeira na atualidade para você? Nos dias de hoje eu acho que a gente não consegue dizer quem é a maior figura da atualidade na capoeira, porque existem muitas pessoas, existem inúmeros ótimos capoeiristas, existem inúmeros mestres com muita sabedoria, então eu não consigo citar um nome. Existem ótimos capoeiristas dentro do meu grupo, fora do meu grupo, ótimos mestres, mas eu acredito que o meu Mestre Cadu é uma pessoa que para mim é um exemplo de capoeira, um exemplo de profissional, um exemplo de mestre, por tudo que ele me passa, por todo o ensinamento que ele nos dá dentro do nosso grupo. Então para mim ele é uma dessas grandes figuras da atualidade. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Grito Marcial. Nós nos conhecemos lá no Festival de Cantigos que teve aqui em Florianópolis, promovida pelo seu mestre, o Mestre Cadu. Você é uma pessoa muito legal, então o programa fica muito feliz em ter você aqui como um dos entrevistados. Então para a gente finalizar, fala para a gente a importância do seu mestre e do seu grupo de capoeira na sua vida. O que meu mestre e meu grupo significam para mim? Hoje para mim o Gunganaguá é uma família. Meu mestre, ele não é só meu mestre, ele é meu pai, meu irmão, meu conselheiro. Meus alunos são meus irmãos também. Eu sempre falo para eles que eles não precisam me chamar de contramestre. Eu gosto que eles me chamem pelo apelido, por salsicha, como irmão, porque no Gunganaguá a gente é uma família. É a nossa segunda família, a gente tem a nossa própria família, mas o Gunganaguá é uma segunda família. Então, para mim, hoje em dia, eles são uma parte muito importante da minha vida, como a capoeira sempre foi. Mas hoje, dentro do Gunganaguá, a gente tem esse sentimento de união e de família que fazia tempo que eu não sentia e isso me deixa muito feliz. Gido Marcial Eu queria agradecer, Cavalo, pela oportunidade de dar essa entrevista para você, para o Gido Marcial, de estar falando um pouco de mim, um pouco da minha vida na capoeira, um pouco do meu mestre cadu e do meu grupo Gunganaguá. Obrigado e um abraço. Obrigado e um abraço.